João 4,24 Deus é Espírito e importa que os que o adoram o adorem em Espírito e Verdade. Comentário João 4,24 Conseguimos adorar a Deus em verdade, quando agimos com sinceridade? E é Espírito praticando as palavras de Deus ao invés de agradar nossa carne com o que vemos, ouvimos, falamos ou sentimos? Lê Romanos 8,7. Amém. Amém.